Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Galera, eu vim trazer para vocês aqui um posicionamento tático para vocês ganharem muito, mas muito dinheiro e muito RP na sobrevivência. Com esse esquema tático que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão conseguir fazer média de no mínimo 30 ou 40 ondas. É assim, eu fiz, a primeira vez que eu fui fazer, eu fiz 20 ondas, nessas 20 ondas, 20 e poucas ondas, 22 ondas, eu ganhei quase 240 mil, alguma coisa assim. Eu resolvi, falei, não, vou gravar esse vídeo para a galera, porque isso aqui ajuda qualquer um, galera. Então quem é nível baixo também vai conseguir fazer e vai conseguir ganhar uma grana. Cara, não é bug, galera. Para a galera que gosta de jogar honesto, agora é hora de ganhar dinheiro, agora é hora de levantar aquele level monstro, tá bom? Então, você vai ter que ter um tempo para jogar, porque a sobrevivência não é tão fácil, entendeu? Mas esse posicionamento que eu vou mostrar para vocês aqui, galera, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer muito. Vai ser muito difícil vocês morrerem, mesmo se você não joga muito bem, você vai conseguir jogar bem ali. Enfim, galera, vai ser mais ou menos naquele mesmo esquema que eu trouxe quando eu estava com duas, com três vezes RP a sobrevivência. Lembra que eu fiz um esqueminha lá, sobrevivendo lá no complexo industrial? Vai ser aquele mesmo esquema, porém, a gente vai estar fazendo nessa nova. E essa nova está com bônus. Ela está com duas vezes RP e duas vezes moedas GTA e ela vai dar muita grana. Eu vou deixar na descrição também, se você quiser dar uma olhada naquela sobrevivendo ao complexo industrial. Eu vou deixar lá, vou deixar para vocês dar uma melhorada na tática também, se vocês quiserem olhar, olha lá. Mas aquela lá não compensa vocês fazerem, porque ela não está com duas vezes RP. Então, bora lá, galera. Para fazer essa sobrevivência, você vai apertar Start, vai vir em GTA Online, vai em Jogar Serviços Criados pela Rockstar e vai vir aqui, em Sobrevivências. E a gente vai vir aqui nessa última aqui embaixo. Sobrevivendo a Stable City. Acho que é isso. A gente vai fazer essa aqui. Você vai fazer aqui, galera. O que que acontece? Aqui, galera, está vendo aqui? Ondas infinitas. Está desabilitado. A gente vai habilitar, tá bom? Se você quiser deixar desabilitado, você vai fazer 10 e vai completar. E fazendo essas 10, você ganha 90 mil. 20 minutos, você faz as 10 e ganha 90 mil. Eu fiz as 10 e depois eu fiz a onda infinita. Para ganhar mais dinheiro, tem que ser a onda infinita. Mas se você quiser, ah, não tem muito tempo para jogar. Tenho certeza que essa tática que eu vou passar aqui para vocês, esse posicionamento, vocês vão conseguir fazer tranquilo, mas tranquilo às 10, tranquilo. Enfim, galera, aqui não tem muito o que fazer. Você só habilita as ondas infinitas e começa. Compre tudo o que você precisar aí. Munição, colete, qualquer coisa. Que no jogo ele vai te dar colete, vai te dar arma, enfim. Mas se você tiver, vai ser melhor porque assim que terminar a onda, você não vai precisar ficar correndo atrás das armas. Bom, galera, eu vou começar aqui na segunda onda porque a primeira é bem tranquila. Enfim, galera, começou a onda. Se você não tiver carregado, você coleta colete, coleta arma que você precisa, coleta saúde. E depois que você coletou, vocês vão vir nesse local aqui, galera. Vocês vão passar por dentro dessa casa aqui. E vocês vão ver esse container aqui. E vocês vão subir aqui e vão pegar cover. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema que eu ensinei lá no complexo industrial. Bug de mira. É assim, é só você ficar fazendo bug de mira que eles nunca te acertam. Você até pode ficar mirando, enfim. Mas, pra ser mais rápido, é bug de mira. Tá bom? Então, o que você vai fazer pra fazer o bug de mira? Você vai apertar o L2, mirar, né? Na hora que ele mirar, você atira. L2 atira. L2 atira. L2 atira. Entendeu? E você vai ficar assim. Vai ficar assim. É... É, enfim. Você vai mirar, atirar e abaixar rapidamente. Mirou, atirou, abaixou. Galera, aqui é um pouquinho difícil. Se você não der um toquinho pra cima na arma, às vezes você acerta a beira do container. Mas, galera, vai por mim. Eles não te acertam nunca. O único problema nosso aqui vai ser o quê? Vai ser os helicópteros. Mas, também, é... Eu vou ensinar uma dica, uma manhinha aqui, que vocês vão conseguir matar, derrubar um helicóptero tranquilo. Com a mesma arma que vocês tiverem. É assim, os helicópteros dessa sobrevivência, ele não é tão difícil de derrubar, igual na sobrevivência passada, nas sobrevivências antigas. Que, acho que, na moral, vinha o Buzzard, né? Se eu não me engano, era mais difícil. Esse aqui, não. Esse acho que vem o Frog. Se eu não me engano, é esse que é o helicóptero que vem. Ele é muito fácil. Você mata um NPC de um lado, outro NPC do outro. Pode deixar até o helicóptero rodando, que ele não tem mais problema. Bom, galera. Tá vendo aqui, ó? Mirou, atirou. Mirou, atirou. Você vai fazer isso aqui até... Tem hora que eles escondem ali. Mas você vai continuar fazendo isso aqui até terminar as ondas. Ó, tá vendo que eu já tô quase terminando a segunda onda? É muito rápido, galera. É muito rápido. E, ó. Mirou, matou. Tá vendo? E o RP só que sobe, galera. 20 RP por cabeça. Chega uma hora que dá uma parada de vir em RP. Não sei se bugou. Às vezes vem pouco RP, dependendo... Não sei se você tem um nível que você tem que matar pra parar o RP. Mas, enfim. O que eu tenho que explicar pra vocês aqui, galera. Acabou. Acabou a onda. Se você tiver descarregado... Ah, perdeu um pouquinho. É muito raro você levar dano. Mas nos helicópteros talvez você leva dano. O que você faz? Pula ali. Vai ali e pega o colete. Ou vai ali e pega a saúde que você precisar. Galera, é só isso. É só ficar aqui matando, matando, matando. E já era. Muito, mas muito insano. Galera, isso aqui tá com duas vezes. Isso dá muito dinheiro. Muito RP. Você vai conseguir upar sua conta, deixar sua conta legal e vai conseguir ganhar uma grana legal. Se você joga honesto. É a melhor forma hoje. E muito insano. Bom, galera. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. As primeiras 10 ondas são as 10 ondas mais fáceis. Ó. Vai vir um helicóptero na onda 4. E vai vir um helicóptero na onda 7. Depois na onda 10 vem dois helicópteros. Porém, depois da onda 10 pra cima, só vai vir helicóptero. Vai vir dois helicópteros sempre. Não é só helicóptero. Vai vir sempre dois helicópteros e inimigos com minigun. Aqui, os inimigos da minigun, eles só vêm na onda 9. Então, é bem tranquilo. Tá vendo? Ó. Se você ficar só no bugzinho de mira, mira, atira, mira, atira, ele não te acerta. A não ser que você ficar dando a tarona ali, às vezes ele te acerta. Mas é, te derrubar, é raro eles te derrubarem. E, como eu tava falando, depois da onda 10 é o seguinte. Você não consegue coletar mais colete. Só coleta a saúde. Então, ela fica um pouquinho mais difícil. Mas, cara, daqui não tem como. Não tem como vocês perderem à toa. Assim, eu mesmo parei, tive que parar. Porque eu não conseguia, assim, tava cansado de jogar. Até tinha jogado bastante e aí comecei a jogar. Mas amanhã ou depois eu acho que eu vou pegar um dia pra jogar bastante. Pra ver quantas ondas eu vou conseguir. Mas 23, 24 eu consegui tranquilo, se eu não me engano. 23, 24. Bom, galera. Eu vou cortar aqui e vou voltar na onda do helicóptero. Bom, galera. Chegamos aqui a onda do helicóptero. Eu vou mostrar pra vocês o que que acontece. Vocês tem que dar um cover aqui, ó. Sempre quando vem apenas um helicóptero, ele vem aqui, ó. Como eu tô de frente pra mim, ele vem à minha direita aqui. Ele sempre vem à direita. Então, assim que o helicóptero vem, você dá cover aqui. Porém, quando vem dois, vem um de frente e um da esquerda. Então, eu aconselho vocês a matar o de frente e depois pegar a cover na esquerda. Tranquilo? Galera, ó. Bugzinho de mira. Muito fácil. Não tem como você perder. Galera, esse esquema é muito insano. É muito insano. Bom, galera, ó. Tá vendo, ó. Vem um de frente e um vem à minha esquerda. À minha direita aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou acertar o primeiro. Ó lá. Tá vendo? Mata um carinha de um lado. Você nem precisa muitas vezes derrubar o helicóptero. Mata um carinha do outro lado. E aquele helicóptero ali, você pode deixar rodando. Agora, você atira aqui no segundo. Tá vendo? Ó, tá vendo que eu tô levando dano porque eu tô marcando, tá bom? Eu fico aqui em pé. Se eu levar um pouquinho mais de dano, eu já tenho que sair daqui. Já tenho que, ou... Sei lá, se eu trazer algum manche, um colete, colocar um colete. Mas, enfim. É só ficar aqui, ó. Tá vendo que um helicóptero tá praticamente... O primeiro eu já derrubei e o segundo helicóptero tá praticamente morto. Eu acho que ele nem tem mais ninguém atirando. Então, eu posso até deixar ele rodando ali. E ir matando os carinha aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Porque nessa onda do helicóptero aqui, vem inimigo com minigun. De repente você ficar com o carão ali, igual eu tava ali. Você pode levar uma rajada de minigun. Se você tiver com pouca saúde, você cai. Mas pra você cair, você tem que ter pouca saúde mesmo, tá bom? Ó lá, já era, galera. Aquele helicóptero ali tá praticamente neutro. Ele não vai nem atirar mais em mim. Porque eu acho que eu derrubei os dois, né? Enquanto isso, eu vou matando os NPC aqui. Nem preciso me preocupar com ele. Tá vendo, galera, como que é fácil? Porém, essa aqui é a onda 10, galera. Dessa onda pra frente, dessa onda aqui pra frente, só vai vir dois helicópteros sempre. Inimigos com minigun, com as armas mais fortes. E algumas vezes vai vir inimigo com a saúde aumentada. Que vai ser um pouco mais difícil pra você matar. Mas enfim, consegue tirar de letra, galera. Consegue tirar de letra, tranquilo. Tá vendo aqui, galera? Não tem o que fazer, ó. Tá vendo? Eu tô levando um daninhozinho ali. Só que se eu tivesse um lanchinho aqui, eu tenho lanche. Mas eu nem vou usar pra mostrar pra vocês que dá pra fazer sem lanche. É, era só eu comer um lanchinho aqui e já era. Ou se eu comprar um colete. Se você tiver dinheiro, se você tiver dinheiro, eu consigo vocês a comprar colete e tal. Mas, cara, eu cheguei na vinte e pouco sem usar lanche, sem usar colete, tá bom? Isso aqui eu só tô mostrando pra vocês que dá. Mas eu podia muito bem usar um colete aqui pra garantir. Mas eu não vou morrer aqui. Ainda mais que eu já derrubei os helicópteros. Se os helicópteros tivessem... Derrubei um, né? O outro tá praticamente neutro. Se os helicópteros tivessem ativo ainda, seria bom eu recuperar minha saúde aqui. Só vou terminar essa onda aqui, galera. E vou voltar... Vou jogar umas três ondas e vou voltar no final. Ó, não tem erro, né, galera? Não precisa explicar mais nada. Mira, atira, mira, atira, mira, atira e pronto. Só cuidado com o helicóptero. Tenta pegar um escovizinho na parede quando o helicóptero estiver do seu lado. Deixa eu só derrubar ele aqui, né? Já era. Enfim. Aí, como que é fácil, galera? Então eu vou dar aquela cortada e volto lá no final, galera. Bom, galera. Cometi um suicídio aqui pra terminar. A gente tá... Eu já tava na onda 14 e eu teria que parar, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, né? Se eu ficar esperando até passar 30 ondas aí. Eu ia ficar jogando uma hora pra mais. Então, é... Tá aí, galera. 107 mil. Uma burduada de RP. E se eu quisesse continuar aqui, eu podia jogar até amanhã, galera. Jogar até amanhã que eu ia ficar sobrevivendo a ondas, a ondas. Eu não sei se depois da onda 30 vai ficar muito mais difícil. Mas até a onda 24 eu fui de boa. Com certeza eu conseguiria ir, sei lá, até 40, 50 ondas. Beleza? Espero que ajude vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais.